Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao Diálogo Fundasp, esse programa que discute temas da atualidade é uma realização da Fundação São Paulo, que é a mantendedora aqui da PUC São Paulo e também da Unify, meu nome é Aldo Quiroga, sou jornalista e professor aqui do curso de jornalismo da PUC São Paulo e o tema de hoje é a empresa brasileira de comunicação, a EBC, eu vou chamar agora os participantes desse nosso diálogo, desse nosso encontro de hoje, quero pedir para vir aqui tomar o seu lugar e de Mundo Machado de Oliveira, que é jornalista, consultor político, assessor técnico da bancada dos deputados estaduais do PT em São Paulo, aonde você quiser. Muito bem. Agora eu chamo José, não, o Mário Vitor Santos, que é jornalista, por favor, Mário, diretor do Portal Brasil 247, ele foi diretor da Folha de São Paulo em Brasília e ombudsman desse mesmo jornal e também do Portal IG, ele é doutor em letras clássicas pela USP. E finalmente eu chamo o José Américo, que é o nosso entrevistado de hoje. José Américo Dias foi deputado estadual em São Paulo por dois mandatos, após quatro como vereador na capital, presidiu a Câmara Municipal entre 2013 e 2014, é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, atuou em grandes veículos como a Folha de São Paulo e o Diário do Comércio e atualmente é superintendente da EBC aqui em São Paulo. A empresa, só para a gente partir do mesmo ponto, todos nós e quem também nos acompanha em casa, que está aqui com a gente, a empresa Brasil de Comunicação é uma empresa pública federal, criada em outubro de 2007, que herdou estruturas da Rádio Brás e também da Fundação Roquete Pinto. Alguns dos veículos que compõem a EBC são a TV Brasil, a Agência Brasil e as rádios MEC e Nacional, espalhadas pelo país que mantém uma programação educativa, inclusiva, artística, cultural, informativa, científica e de interesse público com foco no cidadão. Claro que o pano de fundo para toda essa conversa será a rádio difusão pública. É pública? É estatal? É necessária? Não é? São essas as questões também que a gente vai abordar aqui hoje. Peço que vocês já peguem aí seus microfones, os homens de comunicação, que a gente já fique preparado. Eu começo fazendo essa provocação, Zé Américo, perguntando isso a você. A EBC é uma TV pública ou é uma TV estatal? É uma empresa pública de comunicação ou uma empresa estatal? Ela é uma empresa estatal mantida pelo governo, mas que tem como objetivo se tornar, se afirmar como uma empresa pública, no sentido de realizar um jornalismo baseado o máximo possível na verdade, o máximo que se consegue. Você sabe que no jornalismo é muito difícil você falar em verdades, você fala em versões, mas procurar retratar aquilo que de fato aconteceu, que de fato está acontecendo. Nós estamos agora nos desligando da parte institucional, que vai para uma outra emissora pública também, mas de qualquer forma vai fazer a parte, digamos, cobertura dos ministros, do governo, etc., etc., da parte institucional. E a TV Brasil vai ficar sendo uma TV estatal com vocação pública, ou seja, ela vai fazer um jornalismo independente, inclusive do governo, sempre mostrando os dois lados, da coisa, ou até mais, procurando cobrir coisas que a mídia comercial não cobre. Por exemplo, São Paulo tem um grande movimento de islã, que é poesia na periferia. Isso tem quase 30 anos. Todas as emissoras sabem disso, todas as emissoras conhecem. Mas por que não vai para o ar? Porque não interessa a linguagem do islã, do islã, para o anunciante. E a TV Cultura, que você é de lá, você sabe, ela vive sempre muitas pressões. Ela já fez um programa de hip hop no passado, que era muito bom, mas durou muito pouco. E hoje ela não tem clima para fazer isso, porque ela é uma estatal com vocação pública, mas que sofre muita influência dos governos. Então, o nosso objetivo é fazer então, essa emissora pública, ela vai ser mantida pelo Estado, ela não é mantida por subvenção nenhuma. Mesmo a contribuição para as comunicações, que todas as empresas de telecomunicações pagam, continua, digamos, amarrada na justiça. A gente espera ter acesso a essa contribuição, mas mesmo assim ela depende de subvenção pública. Então, a ideia é isso. Nós temos que ter uma televisão pública no Brasil que retrate a realidade, que dê todos os lados, que cubra aquilo que a mídia comercial não faz. Sabe muito bem que a mídia comercial, ela escolhe certas coisas para cobrir. Diariamente, você vai lá na televisão e vê que tem coisas ali que elas escolhem, às vezes escolhem juntos. Todas as emissoras são a mesma coisa e o mesmo ponto de vista. Se você quiser falar hoje dos juros, praticamente todas as emissoras, acho que todas as emissoras comerciais de São Paulo defendem o juro alto, com a maior cara de pau. Defende o juro alto. Não, não pode abaixar o juro, não pode ser desse jeito, tem que ser uma coisa paulatina e tal, porque eles têm uma relação muito direta de interesse com os rentistas, que se beneficiam de um juro alto. Então, esse tipo de coisa, um grau de interferência na mídia muito grande. A gente imagina poder fazer uma coisa diferente. Mesmo o governo federal sendo um governo posicionado, mas fazer alguma coisa que seja mais ampla que o próprio governo. Então, é esse o objetivo. Bem, vou passar a palavra para vocês aqui. Só um esclarecimento, você citou a TV Cultura e a gente tem lá a Fundação Padre Anchieta, assim como tem aqui a Fundasp, que é a mantenedora, e a gente ali tem um conselho curador. Isso também é uma das marcas da radiodifusão pública, você ter alguns mecanismos que blindem, de alguma forma, essa programação em relação justamente a essas influências que você citava. Vou fazer uma pergunta para o Zé Américo. Na sua exposição inicial aí, você disse, que haveria a separação da estrutura de cobertura de governo propriamente? Dentro de um mês, no máximo, nós vamos retomar a MNR, que é uma emissora só com as notícias oficiais. Então, até onde eu conhecia, que eu trabalhei na SECOM como consultor até o impeachment, a estrutura que existia era a da TV Brasil, a estrutura da TV Pública e a da NBR. NBR. Aparentemente, isso, nesse período, um período, foi fundido. Isso. A partir do governo Temer, Edmundo, eles unificaram as duas. E agora, a nova gestão... A intenção era acabar mesmo com a... Era acabar. Não, eles queriam privatizar. Eu acho que nem privatizar, eles queriam entregar para algum amigo, enfim, explorar. Mais pelo sinal, pelo canal, etc. Porque o equipamento, hoje, ele envelhece muito rápido. A TV Brasil tem muito equipamento. Inclusive, aqui em São Paulo, que é a menor unidade aqui em São Paulo. A IWA tem muito mais e Brasília também. Então, os equipamentos, eles envelhecem rápido. Mas, porque eles queriam dar mais no canal, não iam cobrar nada. Provavelmente, eu ia fazer uma chamada de estatização para inglês ver. Mas, não acabaram dando tempo. O governo Lula retomou. O presidente é o Hélio Doyle, que é um jornalista de Brasília. Foi presidente do sindicato de Brasília. E a opinião dele, afinado com o ministro, é essa. Separar e fazer a TV Pública. Porque, senão, você não consegue. Porque vai ficar sempre aquele problema de você dar uma prioridade demais para os ministros, para o Lula. O estado de São Paulo é um estado, assim, que todo mundo gosta de vir. Mas, só de ministro, a gente ia ter um montão, né? Dando entrevista e tal, né? Tem muita coisa em São Paulo. Então, essa divisão, ela vai permitir que a TV Brasil assuma sua vocação de TV Pública, né? Ou afirme sua vocação de TV Pública. Ficar junto, eu acho que ia dar problema, como dá até hoje, né? De vez em quando, a gente está preocupado com o que está mostrando demais o governo federal, etc. Com essa separação, agora, eu acho que vai, digamos, abrir o caminho para uma coisa mais equilibrada. Oi, Zé. Prazer em falar com você. Obrigado, Mário. Minha pergunta é a seguinte, o que você acha que é a ambição do governo Lula nessa área? Existe alguma política clara que chegue até o nível presidencial, que emane lá da cadeira presidencial? E qual é essa ambição? Você sente que existe uma vontade real de cumprir as tarefas necessárias para, por exemplo, criar uma BBC brasileira? E isso é sério ou não? É mais modesta essa ambição? Segundo, qual o papel do jornalismo na BBC, na TV Brasil, em relação ao conjunto da programação? Sim. Não, em primeiro lugar, a ideia é que seja predominantemente uma emissora jornalística. Predominantemente. Da parte do presidente Lula, o que eu ouvi, é que ele quer priorizar a emissora pública, porque ele sempre teve a ilusão, a esperança, digamos. No nosso mundo, você pode falar em ilusão, mas teve a esperança, acho que você, estando no governo, você pode fazer, a esperança de criar algum tipo de canal de comunicação objetivo e transparente. Sempre, eu trabalhei com ele várias vezes, fui assessor dele várias vezes, então ele sempre sonhou com isso. Às vezes nós misturamos com a EBC. Nós, eu digo assim, misturamos com a EBC. Então, isso trouxe problemas, porque as pessoas não entendiam direito o que era, principalmente os criadores da TV Brasil, em 2007. Confundiu muito com a EBC. O presidente Lula, eu acho que também, nesse momento, talvez ele estivesse confundido, mas hoje ele tem muito mais clareza de uma emissora estatal, mas que procure fazer um jornalismo o mais fiel possível à realidade. E, realmente, ele tem procurado não interferir, ele tem procurado cobrar programas jornalísticos, coisas que retratem a realidade, etc. Então, eu acho que da parte dele, é muito, é uma convicção histórica dele. Agora, é importante que a gente transforme isso em uma política pública, para que outros que vierem depois, simplesmente desfaçam o que foi feito. Até 2000, até antes do golpe do Temer, a TV Brasil chegou a fazer muita coisa interessante como mídia alternativa, até, como coisa diferente da grande imprensa, criou programas interessantes, fazia um jornalismo de boa qualidade. Tudo bem que está em debate, está em processo. Às vezes, alguém fala, não, está muito chapa branca, aí separava. Tem tema que não está cobrindo, ia lá e cobria o tema. Então, eu acho que estava em um caminho interessante. E aí veio, cortou, e agora volta, a gente começa do zero. Não é do zero, a gente nunca começa do zero, porque, infelizmente, nós estamos começando de uma empresa que foi destroçada. O que eles fizeram? Eles fizeram uma demissão voluntária, muita gente foi embora, muita gente foi embora. Ficou desguarnecida a empresa, e hoje está em uma situação difícil economicamente. Então, estamos refazendo a empresa, mas o Lula conversou com a gente, o que ele falou foi exatamente isso. Era uma emissora que faça uma cobertura eminentemente jornalística, que retrate a realidade, que não seja chapa branca, que não seja oficial. Essa desconfiança sempre vai ter, mas eu acho que a gente pode se distanciar dessa coisa oficial, principalmente criando a emissora oficial. Então, eu acho que isso da parte dele é muito, digamos assim, é uma convicção antiga dele. Zamérico, eu acho que é uma preocupação, eu queria pegar o gancho justamente do papel do jornalismo na EBC, porque o relato que a gente tem, justamente você falou agora um pouco em relação a essas demissões voluntárias, a saída de quadros importantes. O relato que nós temos de colegas que ficaram é de uma caça às bruxas, é de assédio moral, cerceamento nas produções. Então, no meio desse caminho também houve a decisão em relação aos concursados, que só poderia entrar lá, não ser por concurso. Então, isso acabou trazendo para os quadros internos da EBC, principalmente na TV Brasil, também falando um pouco dela, um comprometimento. E a preocupação é como reconstruir isso, qualificar esses quadros, trazer gente do mercado, e evitar que, justamente, sejam pessoas alinhadas unicamente ao governo. Qual é a estratégia? Não, eu vou te falar o seguinte. Eu acho, lá atrás, quando criaram a EBC, tinha um pouco, uma pressão muito grande da imprensa. Vocês sabem que a imprensa governa o Brasil, ou pelo menos em parte, ela governa o Brasil. Então, tinha uma pressão, governa todos. E ela tinha uma pressão muito grande sobre a questão do concurso público. Fazer um concurso público para contratar os profissionais da TV Brasil. Bom, o concurso público foi feito. Eu nem vou entrar no mérito. Eu acho que, para certas funções, não dá para fazer concurso público. Funções jornalísticas e televisivas. Não dá. Mas tudo bem. Suponhamos que seja verdade. O concurso não foi um concurso tão bem aplicado. Talvez ele não tivesse, enfim, objetivamente, ele não foi um concurso bem preparado. Então, acabou selecionando pessoas que, de repente, não tinham conhecimento da máquina, de como funcionavam as coisas. Tinha gente que tinha uma coisa muito teórica. Conhecimento muito teórico de edição de TV e outras coisas. Bom, essas pessoas, eles se articularam, eles passaram a ter, na época, uma cabeça de funcionário público, de funcionários públicos, e começaram a brigar pelas suas reivindicações, o que é normal, mas também isso acabou interferindo no trabalho. Eles criaram um bloco ali dentro, e esse bloco passou a ter, digamos assim, uma ambição de eles governarem a EBC. Porque era a EBC, afinal de contas, o modelo não era a BBC? Eu ouvi isso, quando eu cheguei. O modelo não é a BBC? Eu falei, não, não é a BBC. A BBC tem que subscrição dos cidadãos ingleses. E aqui não tem, é uma estatal. Então, eles queriam, eles, mandar na empresa. Eu acho que isso não é ruim, desde que o trabalho seja feito. Mas ninguém discutia com você o produto. Ninguém discutia o produto. Só discutia as reivindicações corporativas. Eu acho que isso é, por conta até da situação que eles viveram nos últimos anos, eles passaram por um momento muito difícil no Temer e no Bolsonaro. Vocês sabem, pior sempre no Temer. Porque o Temer fazia uma coisa minimamente planejada. O Bolsonaro não. O Bolsonaro era o fascismo bagunçado. Era o fascismo bagunçado. Então, eu estou conversando hoje com eles, o Temer interveio de maneira mais direta. Bom, então, esse concurso público que não foi tão bem preparado se associou a esse período de tentativa de esmagamento. O que sobrou hoje, os funcionários e tal, acho que tem uma outra consciência. Deu uma baita de uma melhorada, tem uma nova consciência e tal. Mas você ainda tem problema de abizenteísmo. Tem grandes problemas de abizenteísmo. Você tem lá um número de funcionários, você chega lá e olha, e, de repente, não corresponde ao número que você tem de fato. Você tem muito abizenteísmo e tal. Eu acho que, hoje, apesar disso, a consciência mudou e deu uma grande melhorada. Uma boa melhorada. Acho que também o momento é outro. Então, as pessoas também... Caiu a ficha de que a gente só vai se afirmar se a gente conseguir fazer uma emissora pública transparente, imparcial, dentro daquilo que pode ser imparcial, objetiva, e ganhar audiência. Nós precisamos ganhar audiência. Nós precisamos ter audiência. Não pode não ter audiência. Antigamente se falava da TV pública assim como ah, não precisa ter audiência. Precisa sim, tem que ter audiência. Agora, tem que discutir audiência do ponto de vista em todas as suas dimensões. Tem uma dimensão que quase ninguém discute. Que é o quê? Para você ter audiência em TV aberta, você precisa ter rede e precisa ter equipamento que melhore o seu sinal em vários pontos do estado de São Paulo, por exemplo. Lá na minha terra, a TV Cultura pega mal. Lá em Castilho, a TV Cultura não pega bem. O simples fato da TV Brasil, conversando com um engenheiro outro dia, só sobre São Paulo, se vocês colocarem seis retransmissores em lugares onde eu vou propor que vocês coloquem, só isso vai levar vocês a terem uns 2% de audiência. Falei, como? Vai ter, ué. Porque em vários lugares vocês vão ter sinal. Lá em Castilho só tem sinal a Globo e às vezes o SBT. Se a TV Brasil também tiver sinal, as pessoas vão assistir a TV Brasil. Então vai ter que investir nisso. O Hélio está consciente disso. Nós estamos pondo para o orçamento do ano que vem. essa coisa de que, pelo menos, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que a gente teria, então, um reforço técnico para melhorar o sinal de forma ampla. O estado de São Paulo é mais difícil, porque é maior. Rio de Janeiro é um pouco mais fácil. E Brasília é muito mais fácil. Mas para melhorar o sinal. E, a partir daí, também fazer uma programação que seja uma programação que lute por audiência. Minha ideia é essa. Acho que talvez as pessoas que fundaram a IBC lá atrás, a TV Brasil lá atrás, talvez não tivesse toda essa consciência. Hoje o momento permite que a gente tenha, que é nós temos que lutar por audiência. Deixa eu perguntar um... E só mais um pouquinho. Por esse motivo, eu fiz uma proposta de que a gente... fiz uma proposta, fui aceita por todo mundo, até que já pensava em coisa parecida, mas que é o seguinte, trazer o esporte, o futebol principalmente, para a IBC. Trazer o futebol. Nada pode dar mais audiência, se ir rápido, do que o futebol. E uma cobertura diferenciada do futebol. Por isso nós estamos trazendo o José Trajano, com a equipe dele, para fazer o esporte a partir de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Então você tem muitos jogos, tem muitos jogos que eu chamo assim de nível 2. Nós vamos tentar conseguir que a CBFC... Aliás, que a Globo, não é? É como o Carnaval de São Paulo. Não manda a Liga, quem manda é a Globo. Futebol também é a Globo. Mas que a Globo nos ceda, ela possa nos ceder jogos de nível 2, que é o quê? É o Fluminense versus o Olaria. O Flamengo versus o, sei lá, o Campo Grande. Então, um grande jogando com um pequeno. Porque isso aí dificilmente é transmitido na TV aberta, pela Globo. Hoje ela faz isso no streaming, outra coisa, não é? Então, tentar isso aí. E vamos também transmitir a... Como é que chama? A terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que nós já estamos começando a fazer. Como é que chama? Tem um nome aí. Bom, terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso aí também nós vamos transmitir que está praticamente acertado. E mais jogos, onde a gente não precisa pagar, porque a gente não tem condição de ficar pagando, porque nós não temos comerciais. Então, jogos tipo Campeonato Baiano, Campeonato Pernambucano, Campeonato do Para, Paraense. Outro dia pegamos o Remo, o Clube do Remo contra o São Raimundo. O estádio estava lotado, lotadésimo, sabe? Pegamos Vitória e Bahia, em Salvador, nossa, o campo lá, os caras só faltavam e queriam derrubar o campo. E tanta gente. E eu vi pessoas aqui em São Paulo falando que legal que vocês estão fazendo isso, porque o cara é nordestino, gosta do Bahia e tal. Então, essa coisa da gente abrir um espaço para o futebol, primeiro, achamos que as pessoas têm interesse, segundo, também para elevar a audiência. Inclusive, seguindo um pouco os preceitos do nosso Samuel Weiner, que fazia isso, não é, você se lembra? Depois as meninas vão ouvir o que o Samuel Weiner fazia. Sabe o que ele fazia? Eu, que trabalhava na Folha, era um jovem repórter, e eu também não sabia guiar como ele, se bem que ele já tinha quase mais de 70 anos, quase 80 anos, e ele não sabia guiar também. Ficava esperando o táxi junto. Você não podia chamar ele de senhor, o que que você ia? Samuel. Samuel, eu falava, Samuel, você gostava muito de futebol, Samuel? Porque, na última hora, você dividia a página no meio, aqui era futebol e aqui era política. Ele falou, menino, eu sempre odiei futebol. Mas como? Eu odiava futebol, futebol, para mim, é óbvio do povo. Mas, ele falou, não, isso aí era só para pegar audiência para as minhas matérias de política. Não é esse ponto, eu não vejo assim, esse nível de maniqueísmo, mas, de qualquer forma, o que ele fez? Ele estava pegando o futebol para ampliar a audiência no jornal dele, que é a última hora, todos vocês sabem, o maior jornal do Brasil. Até hoje, com 11 edições por dia, tal, um puta sucesso, um baita de um sucesso. Então, ele fazia isso. Então, o futebol, agora, sem esse lado instrumental tão grande, nós vamos fazer, até porque o Trajano não instrumentaliza o futebol. Ele faz uma cobertura decente, crítica, etc., mas não instrumentaliza. Então, nós vamos entrar de cabeça no esporte. O vôlei, que o Banco do Brasil patrocina, nós podemos ter uma parte desse, podemos acompanhar o vôlei, cobrir o vôlei, inclusive o vôlei profissional. E o skate, que é o segundo esporte mais de maior preferência na cidade de São Paulo, nós também vamos pegar o skate, que também é patrocinado pelo Banco do Brasil. O Temer fez uma coisa boa. Seguinte, se uma estatal está patrocinando alguma coisa, esse material pode ser também reveculado pela TV Brasil, sem precisar pagar nada. Nós podemos transmitir o vôlei, que é um esporte importante, São Paulo, por exemplo, no Brasil inteiro, e transmitir o skate. Então, é isso. Deixa eu te perguntar. 15 anos atrás, você tinha uma realidade diferente em relação aos meios para a propagação da audiência e dos programas, etc. Você tinha um estrangulamento nas repetidoras da EBC, basicamente em uma estrutura de broadcast, com sinal de UHF, mas você tinha um estrangulamento. De lá para cá, você tem a emergência da internet, a possibilidade de fazer as transmissões nos canais digital. como é que vocês vão utilizar essa estrutura? Vocês vão ter simplesmente uma retransmissão dos programas bolados para a TV Brasil ou haverá uma abordagem complementar com a internet? Não, por enquanto, eu vou fazer um programa só, que vai para o meio digital e que vai pelo meio da TV aberta. Eu não tenho um estudo direto aqui, mas tem saído ultimamente, a TV digital no Brasil, ela não cresceu como se imaginava. E nem a TV aberta decaiu como se imaginava. A TV digital, inclusive, as vendas de assinatura, parece que deu uma... Você não tem mais que 10% a 15% da população que tem acesso à TV digital. Por assinatura, você está dizendo? Por assinatura, desculpe. Mas a TV digital sem assinatura é pouca coisa, 5% talvez. Então, você tem assim ainda, eu vi outro dia alguém falando, em 10% a 15% da audiência televisiva se via digital. A TV aberta, ainda grande parte da audiência é a TV aberta, especialmente o nosso público, que é o público da classe trabalhadora, o pessoal que tem menos condições de consumo, etc., que para as TVs comerciais não interessa. Para nós interessa muito. Para nós interessa muito. Fazer programas para essa população, para o povo trabalhador, para o povo mais sofrido da periferia, etc., esse cara nos interessa. Para a TV aberta, cada dia menos. Cada dia menos. é o caso, por exemplo, o Jô Soares tinha 5% de Ibope e o público dele é altamente qualificado. Nada contra o Jô, o público dele é altamente qualificado. Então, o anúncio dele valia três vezes mais do que o do Ratinho, que tinha quase 15% e um público de gente pobre. E a TV, hoje, eu acho que ela segmenta cada dia mais. A TV comercial, ela segmenta cada dia mais. cada dia mais, ela tem programas que não são voltados ao público mais pobre, ao público trabalhador. Ela está numa média, geralmente, ele se baseia na média, e mais em busca da classe média, da classe média baixa para cima. Não tem interesse em alguma coisa que seja abaixo da classe média baixa, porque o poder de consumo dessa gente é muito baixo. É isso. qual é o orçamento da IBC nesse ano e no ano que vem? Você falou que estão pensando no orçamento da IBC. No ano que vem, eu não sei, a gente não fechou ainda. Esse ano vai em torno de 700 milhões. E tem que pensar até agora, porque a lei do orçamento é mês que vem, é isso? É o mês que vem. Você faz a... Faz a LDO. Agora, depois, é no segundo semestre. E depois você faz o orçamento. Eu acho que vai, assim como outras áreas do governo, você vai ter um incremento muito grande no orçamento. Principalmente nessa parte de investimento, investimento em repetidoras, essa parte que você faz investimento em tecnologia, em aparelhos. Então, isso aí vai aumentar um pouco o investimento da IBC. Só fazer só um complemento. você vem da política. Você é que saiu dela. Sim. E entra na IBC. Queria que você esclarecesse o que você vê de bom e de ruim nisso. Entre esse político que vira jornalista e jornalista que vira político. Exatamente. E qual o papel que isso pode ter dentro da empresa no sentido também de ela vir a disputar ou ambicionar disputar a narrativa política? Eu acho assim, em primeiro lugar, eu sempre fui jornalista. Eu atuei em vários momentos na imprensa, mas quando eu era jovem, não é, Raquel? Quando eu era bem jovem, atuei na imprensa. Depois eu trabalhei com o Lula, duas campanhas do Lula que eu coordenei, a de 89 e a de 98, na TV. E depois outras que eu fiz, depois eu fui presidente da Câmara em São Paulo, eu montei a TV Câmara, basicamente montamos a TV Câmara, na época era uma coisa muito dinâmica. E, então, eu tenho alguma experiência. Agora, eu acho que me dá na TV Brasil, se eu perco de um lado em relação à técnica, que ela cresce muito rápido, se você está fora, você vai perdendo, de outro lado, eu tenho o quê? Capacidade de avaliar, capacidade de avaliar, de fazer avaliação, que tipo de matéria pode nos interessar, sair daquilo que na política tem, que nós chamamos de caco. Na política, você tem muito caco, se você deixar, você sai cobrindo, você sai cobrindo todo mundo. Então, um político sabe, olha, isso aí é caco, isso não tem importância nenhuma. Isso não tem importância nenhuma, não é porque é o ministro que a gente tem que cobrir, porque isso não vai dar nada. Então, acho que é essa avaliação. Também a avaliação em relação ao momento que a gente atravessa, eu sou capaz de dizer assim, até setembro, a imprensa tem uma postura em relação à TV Brasil, estou falando para vocês, um mês, até setembro. A partir de setembro, ela vai começar a bater a gente, porque primeiro, ela começa a brigar na economia, depois ela vai, o aumento da crítica ao governo, independente de se a gente está indo bem ou não, ela vai começar a bater na gente. Então, você tem que se preparar, você conversa com outros, eles não têm essa visão, então, a visão mais, sei lá, mais circunstancial do problema. E, com relação, tem uma outra coisa que é a compreensão política que permite que você oriente as matérias sobre que ângulo pegar, para não cair na, enfim, eu dei aula de jornalismo político da Casper Líbia, eu falava, olha, o político é o maior, é o sujeito que mais persuade, ele ganha a vida convencendo os outros, então, nós vamos trabalhar com um sujeito que, para se enganar, é um desse tamanzinho, assim, é o, a distância é pequena, então, você precisa estar preparado para isso, acho que isso eu ajudo muito os repórteres, falam, olha, vai lá, tal, discute isso, discute aquilo, pergunta aquilo, não entra nessa, porque isso aí é estudo de espuma de sabão, então, acho que isso ajuda muito. Zé, como é que você, ao dizer isso para o espectador de uma TV Brasil, ouvinte de uma rádio MEC nacional, vai garantir que você, nessa posição, sendo político, pode zelar por uma cobertura isenta, transparente, que era o discurso que você construiu até agora? Como é que... Olha, vou dizer, isso não é uma coisa natural, certo? Não é uma coisa natural. Eu tenho que fazer um esforço, eu sou jornalista, então, eu sou capaz de perceber o que é ser objetivo e neutro e o que não é. Eu sou capaz de perceber isso. Vocês são jornalistas, vocês sabem que a gente sabe o que é e o que não é, geralmente a gente sabe. Você tem gente que, às vezes, não é da política, também não é jornalista, ele não sabe fazer essa diferença, ele me... opinião. Você pega, por exemplo, o programa da PAN, o pavinato da PAN. E eu vou, porque às vezes eu vou lá e xingo ele e tal, então eu não tenho nenhum problema de falar o pavinato. Ele não separa informação de opinião, ele não sabe separar. Ele não entendeu isso, ele não sabe. Então, para ele, opinião, informação, é tudo uma coisa só. Eu acho que a gente, a formação jornalística nossa, permite essa separação. Segundo, eu acho que a equipe, a gente, o pessoal que está lá na IBC, com todos os problemas do concurso, é um pessoal que foi treinado a fazer um jornalismo mais ou menos, quer dizer, um jornalismo o máximo isento possível, o mais objetivo possível. Então, volta e meia nós temos debate sobre matéria, não, essa está muito chava branca, vamos tirar. Volta e meia nós temos esse tipo de matéria. Então, eu também sou, como se diz assim, fiscalizado pelo jornalista mesmo. E a gente debate quase todos os dias na reunião de pauta, que eu tenho participado, essa coisa, não, a gente fez uma matéria ontem, está muito chapa branca, a gente não ouviu direito o outro lado, nós tivemos que pegar alguém mais crítico, coisa desse tipo. No Brasil, você sabe, quando você faz cobertura política, não é fácil, os políticos brasileiros são, às vezes, muito dissimulados, ou você tem a extrema direita que fala o que ele vem na cabeça, ou você tem gente que você não entende direito a posição. O povo que está assistindo, eu tenho essa impressão, tem alguns que você não entende a posição. Eles fazem isso, geralmente para camuflar mesmo. É a tradição do jornalismo político brasileiro, tudo é essa mesmo. E o cara faz uma coisa para esconder. Então, a gente tem muito debate. Então, essa vigilância, eu acho que é fundamental para que a gente faça um jornalismo isento. Então, eu vou te dar um exemplo. Talvez o jornal mais isento que eu li na minha vida, eu não tinha idade adulta para acompanhar, mas li depois, foi o Última Hora, o melhor de todos, o mais isento, o mais objetivo, que era feito por um cara que estava a serviço do Getúlio Vargas, e depois a serviço do Jango, que era o Samuel Weiner. E ele fez o jornal assim o mais objetivo possível, não no editorial. Mas você pegava, por exemplo, uma das maiores capas de jornal que eu vi na minha vida, foi, estudando a última hora, foi, mineirinho, vivo ou morto. Você vai virar uma capa dessa, gente? O Jornal da Tarde tentou imitar, mas foi, na verdade, mais um simulacro, porque eles não tinham, como se diz assim, abertura intelectual e cerebral para fazer aquilo que o Samuel fez. O Samuel revolucionou a cobertura esportiva, não gostando de futebol, tudo isso em busca da audiência, o respeito ao leitor. Mas ele fez um jornal assim que você pode ler, que ele é um jornal bem objetivo. Você comparar com o Estadão da época, a Folha da época, imagina, não tem nem comparação. A Folha da época era de todas as matérias editorializadas, nos anos 60. O Estadão nem se fala, era editorializado. O Jornal do Brasil, que era um pouquinho melhor, que era mais equilibrado, o Mário Vítor adorava o Jornal do Brasil, de Mundo também, você mais jovem, o de Mundo, eu, a gente gostava muito do Jornal do Brasil, que era mais objetivo, mas nada que se compare com a última hora, nada. E ele era o homem do Getúlio Vargas, que fez a última hora para defender o Getúlio e depois para defender o Jango. Tanto que acabou o governo Jango, o jornal dele acabou junto. Deixa eu te perguntar uma coisa. A grande figura midiática do país é o presidente da República. Sem ser chapa branca, como é que nessa estrutura da IBC o presidente será exposto, vamos dizer assim. Ele tinha, no primeiro governo dele, um programa que a IBC fazia, que chamava-se Café com o Presidente, que foi elaborado lá pelo Eugênio Butti, o Gusquen e tal. O ministro Pimenta agora está pensando uma nova estrutura, uma nova estrutura de comunicação direta do presidente. Então, tem algumas ideias que a gente tem ouvido aí, de reunir pessoas do povo, que o encontram uma vez por mês, ou um período, enfim, que façam. Como é que a IBC, ou a TV, ou a estrutura de rádio, vai utilizar essa figura midiática? Perfeito. A gente não bateu o martelo ainda sobre se a TV pública, a IBC, vai transmitir do mesmo jeito que a estatal, institucional. Mas, em princípio, vai transmitir também. Mas, dizendo para o leitor o que é. Dizendo para o leitor o que é. É a palavra do presidente, ponto final. Que vai durar tanto tempo. Então, aquilo ali é uma matéria, digamos assim, a palavra do presidente. Então, ponto. Aquilo ali não entraria, digamos assim, como matéria jornalística. E vai estar bem claro para as pessoas que é a palavra do Lula, etc., etc. Questionado por algumas pessoas que vão ser convidadas para fazer esse programa, tal, bom, independentemente do formato. Mas, é isso, é uma coisa particular. Não se confunde com a programação jornalística. A programação jornalística, vamos supor, o Lula vem e fala contra os juros, etc. A ideia é que a gente coloque alguém também que possa fazer o contraponto, relativizar a coisa do juro, etc. Então, aí você consegue fazer uma coisa mais ou menos equilibrada. Você dá o outro lado. Na palavra do presidente, não. Mas, porque é como se fosse um editorial. Eu sempre imagino o Samuel Varder. O que ele faria com isso? Ele faria, chamaria isso de editorial. Não vou chamar isso de editorial, porque também é uma notícia, o presidente falando, que qualquer órgão de imprensa teria interesse, mas você separa ali, olha, isso é coisa do Lula. Isso não é jornalismo. É a posição de um presidente da república que tem posição política. O país segue polarizado. Sim. E que é bem diferente da situação anterior da mídia. Sim. Parte do Brasil vive numa bolha. Sim. Imagina-se de uns 15% a 30% da população. Outra parte vive em outra e daí por diante. Como você acha que vai se relacionar com esses dois públicos, pelo menos, que vivem autonomamente? Sim, você tem razão. Como é que vai fazer? É muito difícil fazer isso, porque nós temos um compromisso, a IBC tem um compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com a democracia, com a verdade, contra o fake news, independente da lei. Então, nós não vamos deixar o Feliciano e lá esbaravezar os preconceitos dele, as coisas dele. Não vamos. Isso é incompatível. Ou com outra pessoa que vai lá e vai fazer proselitismo fascista. E o público do Feliciano? Como é que vai ser? Eu acho que o público do Feliciano nós vamos atingir explicando a verdade para ele, nós vamos levar a gente conservadora. A ideia é que tem contraponto de gente conservadora, mas que não seja fascista. Você tem muita gente de direita, conservador, Arthur Lira, por exemplo. Você pode pegar outros evangélicos, por exemplo, eu conheço o Cezinha de Madureira, da igreja Madureira. O Cezinha foi coordenador da frente evangélica no Congresso. O Cezinha é normal. Ele tem muitas críticas ao Lula, ao PT e tal, mas ele não saiu da democracia. Ele não fala em matar as pessoas, não fala em dar tiro. Enfim, você tem várias pessoas assim que você pode abrir. Agora, para o fascista, eu acho, eu não sou a favor, não sei, amanhã a EBC pode até mudar, mas eu não sou a favor de você abrir espaço para um fascista, mesmo considerando que você tem um público fascista. Acho que o fascismo a gente combate mostrando a verdade para eles, dando informação boa, informação nova, até porque, gente, se você for ver, fascista mesmo, é 20% do bolsonarismo. E assim mesmo, porque eles estão sendo orientados a se informar apenas e tão somente pelos twitters. Então, a vizinha, e se eu falar com ela, ela é fascista. Ela é fascista. mas ela é por quê? Porque o pastor disse para ela, o pastor dela lá disse para ela que ela não devia ler A Folha de São Paulo, O Estadão, olha só, hein? E aí eu falei, e a Record? Também não. Também não a Record. E a Rede TV? Também não. Televisão e jornal, não. É só pelo fake news, o pastor orienta a gente sobre as coisas. Tudo que a gente tiver, ele explica o que é. Então, você tem uma coisa da desinformação. Uma pessoa dessa, se ela for informada dois dias, ela já muda. Então, mas eu acho assim, para combater o fascismo tem que ser com democracia, com informação boa, etc., e não conciliando com ele, né? E não colocando lá um doido lá, fascista, lá, não, tem que matar, tem que fazer isso, fazer aquilo. É tudo mentira. O Lula vai distribuir uma madeira de piroca. O Fernando Henrique é comunista. O Fernando Henrique é comunista, eu fico falando, ele é comunista também, né? O Covas, imagina, esse aí era o mais vermelho de todos, né? E o general, nosso general aqui, de São Paulo, que virou comandante do exército, o general Mindé, né? E ele, imagina, isso é uma, é melancia, é melancia. Verde por fora, por dentro é vermelho. Isso não dá, né? Isso é preconceito puro, coisa assim que não adianta, né? De se colocar uma pessoa para falar isso. Você pode até, por uma questão, fazer uma matéria comportamental e, eventualmente, ouvir a pessoa como comportamento para discutir. Ouve essas pessoas falando e a gente faz um debate lá, né? Olha, e aí, e tal, etc, etc. Isso é a realidade do Brasil. Então, acho que procurar um caminho por aí, sem conciliar com, sem a gente abrir mão do princípio democrático. Então, é isso. Todo mundo. Do Temer, pode ser o Temer, inclusive. Não tem. Pode ser o Temer. Quem quer que seja, vai ser ouvido. Vai ser ouvido porque eles não propõem o fascismo, né? Quem não defender o fascismo, defender a violência, defender a intervenção na casa das pessoas e as mentiras, simplesmente, vai ter lugar. Hoje, a Globo, a Globo, convenhamos que a Globo não faz isso como imagino que a gente fará, mas eles fazem mais ou menos isso já. A Globo, a Globo já não abre espaço para os fascistas no Estado puro. Não fazem isso mais. Então, pega um cara tipo, sei lá, que é oposição, que é fascista aqui na Assembleia Legislativa. Eles não são entrevistados. Deixa eu abusar. Pode falar. Imagina a situação da eleição para prefeito no ano que vem, Ricardo Salles liderando a corrida eleitoral, Ricardo Salles, ligado ao Bolsonaro, extrema-direita. Não vai chamar, não vai entrevistar o Ricardo Salles? Não, eu acho que podemos entrevistar o Ricardo Salles. Agora, se ele... Eu não acredito que em São Paulo ele vai liderar qualquer pesquisa se ele não tiver o mínimo de relação democrática com a população. São Paulo é uma cidade muito progressista. Tanto é verdade que você sabe que ele não passa de 10% das pesquisas. É o candidato ideal para o Boulos. Eu já falei isso para o Boulos. Se ele for, você vai para o abraço. Se for o Ricardo Nunes, é mais difícil. O Ricardo não é fascista. O Ricardo, você pode dizer o que você quiser dele, mas não é fascista. É um cara que tem, é pragmático, pode ser o que for, mas não é fascista. Então, não é tão fácil enfrentar o Ricardo. O Salles é muito fácil. Mas eu acho que ele nunca vai ser hegemônico no Salles pelas... Ele vai ser hegemônico se ele flexibilizar. E se ele flexibilizar, ele não vai ser fascista. Então, a gente vai poder entrevistar um cara que não vai ser fascista. Agora, um fascista, eu não seria a favor. Não sou dono da IBC, a direção da IBC você pode decidir o contrário. Eu sou da diretoria, a gente pode discutir, perder, mas eu acho que um fascista em Estado puro fica para lá. Vamos seguir um pouco a linha da Globo. Hoje, que não entrevista esses caras. Ela não entrevista. Talvez no futuro ela venha fazer isso, mas agora não entrevista. Depois do susto, acho que todo mundo um pouco aprendeu isso. Mas até a Globo está... Porque esse discurso de não da voz, o Bolsonaro não traiu ninguém. O Bolsonaro, desde o princípio, manifestava suas posições e ele teve palanque em todo canto. Então, realmente, tomar uma decisão como essa é desafiadora. Acho que é um bom cenário que o Marguerito coloca. A gente, durante esse tempo aqui de pandemia, viveu, na TV aberta, uma dificuldade, a impressão, eu te falo como quem estava lá, de que a gente está enxugando gelo. A gente estava enxugando gelo ao tentar furar a bolha que você comentava agora há pouco sobre as bolhas. Quer dizer, tem um determinado público refratário que já não está mais conosco e ainda os que estão ouvem com total dúvida, porque o que está na internet, o que está no WhatsApp fala mais alto. como é que uma empresa como a EBC pode contribuir? Porque, se a gente fica falando de rádio, de televisão, ou da Agência Brasil, são meios de comunicação fundamentais, mas que já não atingem mais as pessoas através desta lógica da distribuição de informação tradicional. Esse grupo mais radicalizado certamente já está só nesse simulacro de informação através de outros meios. Então, como o EBC, existe algum projeto, alguma contribuição que possa vir para tentar levar essa informação através desses outros meios? Perfeito. Não, existe um projeto que está sendo desenvolvido, já, que estava abandonado, pela Nicole Briones, que é a diretora superintendente dessa área, que é de você fazer uma atuação por rede social que seja muito eficiente, que leve o jornalismo, que leve a informação e que faça o combate aos fake news de forma aberta. Acho que o combate ao fake news é uma obrigação de todas as emissoras que a Globo, a cultura faz, e nós pretendemos também a EBC fazer. Mas nós vamos estar no Twitter, hoje estamos de maneira muito moderada, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e, inclusive, nós vamos impulsionar também, pagar para impulsionar para você conseguir ter uma audiência razoável. Eu acho que esse ano, não sei se a gente consegue fazer isso, mas acho que no ano que vem vamos fazer com muita intensidade, porque você tem toda a razão. Tem um público que não é coberto mais por jornal impresso e também não é pela televisão. É um público, às vezes, refratário a isso, mas que abre espaço no Facebook, lá no Facebook tem muita gente assim, no Instagram menos, o Instagram é mais, digamos assim, o pessoal mais qualificado, e você tem no YouTube, esse pessoal está no YouTube e está principalmente no Twitter. A gente aí também tem, além de um componente, vamos dizer assim, midiático, de formato, de geracional. Também. como é que se pensa na EBC uma metodologia, uma forma de atingir essas novas gerações? Eu acho que só existe um jeito que é você fazer pesquisa. Então, nós estamos pretendendo fazer algumas pesquisas, já existem muitas feitas, levando em consideração as pesquisas feitas, levando em consideração as pesquisas que nós vamos fazer, para você segmentar em cada, digamos assim, em cada cidade, em cada classe social, segmentar o público jovem, sei lá, público jovem que gosta de música, público jovem que gosta de esporte, entendeu? Você ir segmentando para entender o que cada um deles quer e o que cada um pensa. Então, isso nós vamos fazer, porque não tem jeito. Você está falando de uma geração totalmente nova, que as pessoas conhecem pouco, que todo mundo conhece pouco, e que também muda rapidamente. Nessa polarização, eu acho que eles foram envenenados, uma parte foi envenenada, foi desinformada, envenenada, tudo bem que a maioria dos jovens não, mas uma parte significativa, pelo menos 30% ou 40%, foi envenenada. Então, vai ter que fazer muita pesquisa para pegar os setores que você pode, buscar linguagens parecidas, aliás, linguagens compatíveis, vai ter que ter isso, é um desafio, é um desafio muito grande e um público que você vai atingir muito pouco pela TV, muito pouco pela TV. Mas aí você pode atingir pelo esporte também, esporte, eles buscam esporte. O futebol, por exemplo, uma boa cobertura de futebol, que tenha comentários, que tenha, você pega um pouco dessa juventude. nas gestões anteriores do PT, houve uma estratégia de patrocinar, de colocar dinheiro na TV comercial, na TV aberta comercial. Sim. Essa estratégia se mantém agora, nesse novo governo, em detrimento da EBC ou isso vai mudar? Não, não em detrimento da EBC, mas vai se manter. Vai se manter porque você tem que atingir as pessoas, e atingir as pessoas, você não vai atingir só pela TV Brasil, hoje pelo menos. Sei lá, daqui a um tempo ela pode ganhar audiência, mas hoje não tem jeito. Hoje você, para dialogar com a população, você depende da intermediação de emissoras, tipo Globo, tipo, enfim, todas as emissoras, tipo Band, e dos jornais impressos também. Isso ainda depende dos jornais impressos, que ainda tem alguma influência. E você depende também dos grandes portais de portais da internet, como, por exemplo, o UOL, anunciar no UOL. Hoje, por exemplo, o governo, eu não sei se já está anunciando, mas se não estiver, deve anunciar no UOL. E no, sei lá, no G1 também, porque é a forma que você tem de atingir a população. Nós não temos um meio próprio de atingir a população ainda. A EBC não é ainda, não chegou nesse nível de prescindir de outras emissoras, embora as comerciais tenham todos os problemas que a gente sabe que tem. Deixa eu te perguntar, o seguinte, você não acha que, dentro dessa experiência relativamente sofrida, que é a comunicação pública, a TV pública, sofrida porque você tem um primeiro momento de construção, que foi quando é lançada a ideia durante o governo Lula, o primeiro, e é criada a EBC, a estrutura de TV Brasil, etc. Depois você tem um momento de desconstrução, e nesse período todo você não tem, você não se, qualquer um de nós, se você perguntar qual é o programa da TV Cultura que eu vejo, que eu vou lá e encontro, eu sei que eu encontro o Roda Viva, por exemplo. Por exemplo. No caso dessa tentativa agora de reconstrução, não seria o caso, ou se você já tem em mente, tentar procurar criar, ou no jornalismo, ou na estrutura de debate que teve em televisão, algumas marcas, ou uma ou duas marcas, em que eu só encontro na TV pública, e com uma regularidade em que eu sei que semanalmente ou quinzenalmente eu vou encontrar ali? Eu acho. Eu acho que é um objetivo. Você sabe que eu trabalhei muito em publicidade e eu sei que você precisa de marcas. Então, no caso da cultura, a cultura tem algumas marcas, não é só o Roda Viva. Ela tem também uma programação infantil muito forte. Programação cultural, não é? uma programação infantil, dirigida para as crianças, para a infância, que é muito forte. Ela teve o castelo do Rating Boom, mas ela continua agora com outras, com outra programação, e é muito forte. As pessoas reconhecem a cultura por isso. Bom, eu acho, em primeiro lugar, que a gente tem que fazer, a IBC tem que ser, patrocinar a rede, procurar ajudar a construção da rede com as educativas, tipo cultura. Se tudo der certo, nós vamos fazer várias coproduções com a cultura, até porque a cultura permite uma coisa que a gente não pode, a cultura pode pegá-la em Rouanet, e nós não podemos. Então, nós queremos fazer algumas coproduções com a cultura, principalmente onde? Nós vamos fazer na programação infantil e depois, numa área que a cultura também é boa, que é a programação de teledramaturgia. Eles fizeram aí uma série sobre a independência do Brasil, como é que é os independentes? O nome é Independentes, se não me engano, que é fabulosa, excelente, com Antônio Fagundes e outros. Então, séries desse tipo nós queremos trabalhar junto com a cultura para aprender a fazer com a cultura e também estimular a formação da rede. Nós já temos uma proximidade grande com algumas educativas do Brasil, tipo a educativa da Bahia, do Piauí, tipo do Paraná, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, nós já temos isso. A cultura é a grande, hoje, a cultura de São Paulo é a grande referência, porque a IBC saiu fora. Até 2016, a IBC fazia parte junto com a cultura disso aí, depois a IBC saiu fora, a cultura continuou. Com todos os trancos de barranca, a cultura continuou. Tanto é verdade isso, gente, que a cultura hoje, não sei se é bom falar isso, mas é bom. Ela é dirigida por pessoas que têm muito compromisso com a democracia. José Roberto Maluf, o Enéas, é um pessoal muito qualificado. Não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com o governo Lula, eles são de outra posição política, mas são pessoas que estão no campo democrático e fazem um trabalho muito bom, fazem um trabalho muito bom, quer dizer, se eles conseguirem tocar isso, vai ser muito legal. Então, nós pretendemos retomar essa coisa da rede, da rede pública do Brasil através das educativas, junto com a TV Cultura e junto com as outras educativas que nós temos em proximidade. Quantas educativas tem, você sabe? Não tenho certeza, mas eu acho que deve ter, eu acho que praticamente todos os estados brasileiros têm, viu? Todos os estados brasileiros têm. Eu acho que, tirando talvez os antigos territórios, eu acho que você tem aí umas 30. Os antigos territórios, tipo Roraima, não tem, o Acre, eu acho que tem, mas, por exemplo, Rondônia não tem. Então, tirando os antigos territórios, você tem quase todos. Então, a rede baseada nas educativas é uma rede relativamente forte. E aí, a EBC, junto com a Cultura e com outras emissoras educativas, tinham avançado muito até 2016, avançaram muito. E depois se desfez, quer dizer, a cultura continuou e nós caímos fora. Zé, você já, você vai atuar em um ambiente tecnológico em transformação. Não é repetir as coisas do passado, porque o paradigma está mudando. Não estou dizendo que o paradigma vai ser isso que eu vou dizer agora, mas uma das transformações que se considera nesse mundo, digamos assim, apocalíptico, seria o uso de robôs na televisão e de inteligência artificial na televisão e nos meios de comunicação em geral. você já ouviu essa conversa lá na EBC e, pelo menos, em termos de futuro, de prospecção. Já. Devem ser o horizonte em que trabalham esses veículos. Não, porque todo jornalismo hoje, toda produção jornalística conversa sobre isso, então nós temos conversado sobre isso. Sem nada de conclusão, sem aprofundamento tão grande, porque é uma coisa muito nova, mas temos conversado sim. a outra coisa é, bem ou mal, uma parte da opinião, da formação de opinião no Brasil foi feita por alguns veículos ascendentes dentro da internet, tipo o Brasil 247, ao qual pertenço, e outros veículos, como a TVT, o Brasil de fato, o DCM, eu estou citando, alguns com jornalistas de grande experiência e até reconhecimento. Não que alguém esteja pensando nisso lá no 247, que vai muito bem, obrigado, mas não seria o caso de pensar também como incorporar essa camada florescente na formação de opinião que acabou de alguma maneira também influenciando a própria eleição do Lula? Não, eu acho que sim. Eu acho que eu tenho, uma das minhas propostas era você trazer para dentro da TV Brasil alguns blogs progressistas, democráticos, que poderiam fazer programas, que poderiam emprestar um dos seus diretores para fazer comentário, etc. E você dizendo, olha, quem vai comentar hoje o jornal de hoje é o Mário Vitor do 247, tal, não sei o quê, vai também comentar o furando de tal do blog X, pode pegar um blog mais conservador. Então, eu acho que trazer para dentro é muito importante porque eu acho que a imprensa ela saiu por aí também, ela foi, os jornais da Folha, do Estadão, que não estão vendendo, foram para essa área. Hoje você tem uma quantidade de gente muito grande que se informa pelos blogs, entendeu? Não mais pela mídia impressa e não também pela mídia eletrônica dos grandes jornais. Se vocês forem pegar o número de leitores, de assinantes dos grandes jornais brasileiros, tanto o assinante eletrônico quanto o assinante físico, é muito pequeno, é muito pequeno. Quanto que o... da Folha eu guardo, né? A Folha juntando a parte impressa com a parte de assinatura eletrônica, não chega a 400 mil. Eu acho que isso é pequeníssimo. Tudo bem que a pátria do jornalismo não é São Paulo. A pátria do jornalismo é o Rio de Janeiro. Certo? Lá lê-se muito mais do que em São Paulo. Sempre se leu mais, né? O Globo eu não sei. Não sei qual é a situação do Globo. Mas o Globo deve ser mais ou menos a mesma coisa que a Folha, o que significa quase o dobro. Porque o Globo está em um estado que é muito menor que São Paulo e em uma capital que é metade de São Paulo. então eu acho assim que tem uma coisa muito eles são muito longes daí, né? O problema é que você está aí na internet uma USO que não substitui o jornalismo, mas a conversa na internet também é um tipo de informação que circula. Agora é importante que tem os blogs que tem nome hoje, o 247, o Fórum, o Blog do Noblá, por exemplo, que tem peso. o próprio Metrópolis do nosso homem rico lá de Brasília, Paulo Otávio, Luiz Estevam. Luiz Estevam. Luiz Estevam. Luiz Estevam, o Metrópolis, o Metrópolis foi um dos grandes jornais brasileiros. Mas fazendo uma maldade a isso, não pode ser taxado como uma espécie de TV Cultura de Esquerda? TV Cultura de Esquerda? É, pode ser. Mas se a gente conseguir chegar a isso, não vai ser ruim, depois a gente avança, mas eu acho que não, a gente pode, a própria TV Cultura não quer ser isso, não quer ser isso, a gente tem conversado com eles, eles não querem isso e a gente também não quer, não quer essa pecha, porque nós não vamos ser exatamente uma TV de Esquerda, pode ser progressista, democrática, democrática popular, mas não de Esquerda. É centro-direita a cultura hoje, não é? A cultura é meio centro-direita, especialmente ali o Roda Viva, a Vera Magalhães, não sei o Jornal da Cultura como está hoje, não é acompanhado. Eu acho assim, não é um jornal tão produzido, não sei o que você acha, mas eu acho que é um jornal mais ou menos sincero, não é? A gente tem uma experiência que é o Jornal da Cultura, por exemplo, que traz para a bancada figuras de diferentes áreas que estão no campo democrático. Acho que esse é o principal crivo. Acho que eles conseguem fazer isso. Acho que eles conseguem fazer isso. Acho que é o principal crivo. Essa contribuição ao debate dentro do campo democrático. E aí tem gente lá de diferentes aspectos ideológicos. Eu imagino, quando eu falo da cultura, eu não sou passadista, certo? Eu não vou sonhar com a cultura do Fernando Pacheco Jordão, do Herzog, que aí era uma cultura, uma TV cultura revolucionária, digamos assim, super avançada e tal. E hoje não é a mesma coisa, mas, de qualquer forma, eu acho que o jornal deles é um jornal sincero, não é um jornal que manipula, é um jornal que faz uma coisa importante, que, ao invés de pôr um âncora, expelindo regras, eles colocam, como você falou, pessoas debatendo, geralmente um cara mais à direita, mais à esquerda. Então, esforço, um esforço para produzir um jornal legal. Então, acho assim, é óbvio que não podemos parar naquilo, mas nós temos que avançar em relação àquilo. E eu acho que a EBC pode fazer um jornalismo até mais ofensivo, do ponto de vista positivo, que a cultura, que nós temos condição de transmitir do Brasil inteiro, o nosso sinal é nacional. Então, nós podemos entrar ao vivo de Belém do Pará, hoje, através da TV Cultura do Pará, da cultura educativa de Belém. Nós podemos entrar ao vivo, podemos entrar ao vivo diretamente da Amazônia, lá de Itabatinga, que nós temos lá uma unidade de produção em Itabatinga. Nós, no tempo do Bolsonaro e o Exército, comemos um sapo, porque você sabe que Itabatinga está mais ou menos 30 quilômetros de onde morreu o jornalista e o sertanista. 30 quilômetros. É onde fica também o Pelotão da Selva. Aqueles caras que falam Selva, Selva! Então, o Pelotão da Selva também tem dois mil homens lá. E o Vale do Javari, e o Vale do Javari rodava livre. Está a 30 quilômetros. Os soldados, aqui vamos olhar bem, os soldados não têm nenhuma culpa disso, eles são muito treinados, muito preparados. Um amigo meu que conhece lá falou, pega uns 300 requinhos daquele, brincadeira, de soldado, pega uns 300 requinhos daquele, põe uns tenentes para comandar, mas gira, não passa nada no Javari. Eles vão segurar tudo. Não vai passar nada. E o problema é que eles não faziam isso. O próprio exército, na época do Bolsonaro, pelo menos o setor amazônico do exército, podemos esquecer que no exército, lá na Amazônia, passaram três figuras tristes. Vilas Boas, o Bourão e o Heleno, foram comandantes da Amazônia. Então, nós vamos descobrir muita coisa dessa gente. O Zé, vendo assim você falar... Mas, enfim, essa coisa do sinal nacional e da cobertura nacional, que eu acho que é uma coisa que a TV brasileira não faz isso, a Globo não faz isso. Ela tem condições de fazer uma cobertura nacional, mas ela não faz, porque ela está amarrada nas praças que têm mais retorno econômico. Então, o esforço de produzir uma TV nacional eu acho que é importante. De vez em quando entra uma coisa de Belém, entra de Itabatinga, o cara põe um mochilinque lá e entra ao vivo. Então, essa coisa de transmitir do Brasil inteiro, eu acho que é uma inovação que nós podemos fazer. A Globo não vai fazer, embora ela tenha condições de fazer. É, parece que a boa aposta que pode ser feita é uma combinação de programas nacionais com essa criação da rede de educativas. Educativas. Essa reconstrução de rede, parece. Há alguma forma de institucionalizar isso? De tal forma... Por exemplo, a TV Cultura, seja pela continuidade política em São Paulo ou por outra razão, ela conseguiu ficar razoavelmente imune ao calendário político de mudança de governo. O que não foi o caso da experiência... Da IBC. Da IBC. Que ela sofreu duramente as consequências do impeachment depois do governo autoritário que tentou se firmar. Então, você tem um desafio pela frente de reconstruir uma linguagem, uma imagem, uma... Parece que essa construção de uma rede articulada com as educativas, com a produção local, parece ser uma boa aposta. Agora, há alguma forma de institucionalizar isso? Com mudança legal, que se possa fazer para ter um caráter mais de Estado? Evidentemente que a gente sabe que não tem que ter muita ilusão, porque lei se cria e lei se... Ou ela não pega, ou também ela pode ser atropelada por outra. Mas essa ideia de você construir uma identidade e ter uma representação regional e nacional combinada, parece ser uma boa aposta. Uma boa aposta e tem jeito. Não de fazer uma coisa 100%, mas de avançar muito. Como? Em primeiro lugar, eu queria corrigir uma informação que eu te passei. Nós temos 30 educativas estaduais, digamos, dos governos do Estado. Você tem várias educativas que são ligadas a cidades, prefeituras ou a instituições. Por exemplo, a TVT hoje é uma educativa. Então, nesse caso, você deve ter muito mais. Você deve passar de 100. O último número que eu ouvi era mais de 100. As estaduais são as mais fortes. Bom, como que você pode fazer isso? O governo central, eu não sei como que você faria uma lei para... Você poderia fazer uma coisa positiva. Quer dizer, a EBC... Você poderia, por exemplo, só uma... Você poderia... Assim como você tem os PROACs, você poderia fazer... ter uma disposição orçamentária determinada. Por exemplo, tem um orçamento de um bilhão para a comunicação. 700 milhões vai para a estrutura da TV pública e 300 milhões você vai fomentar programas que são produzidos a partir de uma concorrência que você faz com produção independente. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que você, ao invés de fazer o modelo de uma lei que vai obrigar todo mundo e tal, primeiro que muitas delas são ligadas a municípios, a entidades e a estados que têm autonomia no Brasil. Então, agora, se você fizer uma lei de fomento, vamos mudar esse nome, onde você vai colocar dinheiro, você vai financiar aquelas que fazem parte da rede, etc., criar um sistema de fomento, eu não tenho dúvida. isso é mais forte que os governadores, entendeu? O cara não vai querer que a TV dele fique fora de uma coisa que tem dinheiro. Em alguns estados, o custo da televisão, que é algo, é muito baixo. Então, é muito baixo. Então, algum dinheiro ali, sei lá, não precisa nem ser grande coisa, vai fazer uma diferença muito grande. Então, acho que isso, o governo federal deveria estimular. Deveria estimular fazendo um programa de fomento, que pode ser feito na Câmara Federal ou pode ser feito pelo próprio governo, mas um programa de fomento. Aqui, eu fiz, quando eu era vereador, eu e o Antônio Donato, nós fizemos uma lei de fomento à rádio comunitária. As rádios comunitárias de São Paulo têm uma lei de fomento. Quer dizer, todas elas, preenchendo certos requisitos, elas recebem uma importância que não é nada, não é nada tão grande, mas, sei lá, deve dar hoje, talvez, uns 100 mil reais, 150 por ano, pô, eles acham muito importante, porque isso dá para pagar algumas coisas, dá para pagar aluguel, dá para pagar, sei lá, o arquivista, não é? Então, ajuda. Então, nós temos essa política de fomento e isso sustenta, em parte, as rádios comunitárias de São Paulo. Eu acho que deveria ter uma lei de fomento mais agressiva, mas foi muito difícil, porque nós aprovamos isso, já foi mais do, já foi no governo do, do Covas, não, aliás, no governo do, municipal, do Dória, né? Então, tive que fazer uma série de mediações para ser aprovada. Mas o governo federal podia dar um exemplo, sim, estou na sugestão, o governo federal entrar com uma lei de fomento, as TVs educativas, as educativas, e aí você pode estabelecer uma, um critério federado, tipo, onde tem mais, a população recebe mais, onde tem menos, recebe menos, uma coisa assim, então, uma TV cultura, por exemplo, seria contemplada com uma importância razoável, outras um pouco menos, etc. Então, acho que seria uma coisa muito boa, ou feita pelo Congresso ou pelo próprio governo federal. Acho que isso seria importante, só com um relato, a gente também, na TV cultura, aciona, tenta, né? Conseguir a colaboração na cobertura diária do jornalismo quando acontecem alguns factuais por lá. E, às vezes, a gente tem um retorno assim, olha, gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho carro para ir a tal lugar, eu não consigo me deslocar a tal cidade, eu não tenho, a gente só está trabalhando à tarde porque não tem mais pessoal e não sei o quê. Então, assim, é uma demanda importante, se a ideia é valorizar esse conteúdo regional, que também haja esse investimento nessas regiões. Também nas pequenas, nas pequenas educativas, que estão nas regiões. o projeto nacional, eu diria que você definisse melhor qual o papel de Brasília, Rio, São Paulo e algumas que sejam relevantes, regiões ou unidades que sejam regiões no plano de vocês, para a composição desse produto. Sim. E aproveitando as potencialidades que vocês já estão à disposição de vocês já pela estrutura que exista. Sim. A outra coisa é que isso sugere que o jornalismo pode ser inovadamente regional na EBC e na TV Brasil. Inovadamente regional por causa do que você mesmo falou, a ausência das regiões do noticiário das cidades no noticiário nacional mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o tempo que vocês vão dedicar a isso dentro do jornalismo. Segundo, se vocês chegaram a considerar uma questão que é óbvia de fazer uma TV all news como tem sido um modelo da Globo News, da CNN e que pode não ter tanta audiência como você falou, mas tem muita influência no dia a dia do país. Bom, começando pelo final do que você falou, não, não é exatamente assim, certo? Não chegou a cogitar isso ainda. Isso pode ser alguma coisa de médio prazo. Já se conversou sobre isso, mas é de médio prazo. Por enquanto, não. Por enquanto, é essa programação básica que nós vamos fazer uma programação e ela vai para o digital e para o aberto do mesmo jeito. então, chegar a esse nível de segmentação, que eu acho que é importante, é muito importante, ainda não, ainda não se discutiu, talvez com mais recursos no futuro, a gente possa conversar disso no ano que vem. Com relação... José Américo, apesar de aqui ser um programa com escopo definido, etc., mas mesmo aqui a break news deveria ter... Eu vejo aqui agora que o Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato de Deltan Dallaiol. Coisa interessante. Isso é o Brasil onde tudo pode acontecer. Você pode telefonar para lá se você quiser. Vou telefonar daqui a pouco. eles entraram e... Mas eu acho que entrou já em Brasília, eles entram em Brasília nesse caso. Bom, mas isso realmente é uma coisa que não pode passar em branco, não é, gente? Finalmente mostra que tem lei no país. Então, acho que o Deltan pintou e bordou e o Moro também. O Moro também. Se alguém quiser depois acompanhar, só entrar no velho e bom Google. Puxa vida. Edmundo, desculpa, fala no microfone, fala no microfone. Por unanimidade, está a informação do Globo, por unanimidade, ministros consideraram que ex-procurador pediu exoneração para escapar da punição. Para escapar? Da punição. Sim. Deixa eu interromper esse break news. A gente tem uma pergunta aqui da plateia e nós temos nove minutos só para o nosso encerramento. Camilo, então, por favor, venha para cá. Quem fará essa pergunta? Aqui, tem um microfone aqui. presença aqui de um grande jornalista que tem trabalhado com a comunicação pública que é o Sérgio Gomes. Sérgio Gomes está aqui. Nosso guru, velho guru, Sérgio Gomes, que é uma pessoa que trabalha na Oboré, trabalha em vários lugares, que trabalha com a comunicação pública. Manda, Camilo. Bom, boa noite. Primeiro prazer. Seu Camilo Mota, recém-formado em jornalismo aqui na PUC, no ano passado. Primeiro prazer estar aqui ouvindo também essa discussão. E como que fica com relação a gente está discutindo aqui jornalismo, também esse modelo de comunicação pública, ao mesmo tempo essas possibilidades de troca, de experiências de modelos que já existem e de TVs educativas, esse intercâmbio também de conteúdo, com relação ao próprio profissional do jornalismo, aos jornalistas, nesse momento que a gente está vendo de precarização do trabalho, inclusive, uma possibilidade nessas redações de haver também uma, talvez, valorização, uma defesa dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, essa, por trás, acontecendo coisas que são resultado também dessa reforma trabalhista que a gente já teve e a não exigência que até então não foi definida ou não do diploma. Essa pergunta, obrigado. Não, obrigado. Isso aí é uma tentativa de desqualificar nossa profissão, essa coisa de não exigir o diploma, não exigir formação para o jornalista. E aí você tem aqui, algumas pessoas imaginavam, outrora, aquele sujeito que sonha com o passado, que, de repente, você colocar luminárias escrevendo e a melhor que nada, esses caras só sabem escrever bem mesmo depois de um copy, um copy bem feito por um jornalista, tirando algumas exceções. Então, eu acho que a gente precisa, essa rede que nós sonhamos e que é TVs educativas, eu queria acrescentar também as televisões de entidades, você tem, como, por exemplo, a PUC, de universidades como a PUC, a USP, que tem suas televisões próprias, suas redes, incluir também de entidades como a TVT, que é uma entidade que tem, mas também ela criou uma educativa. Então, juntar essa produção, digamos assim, independente e liderada pelas educativas, criar, digamos assim, um campo democrático de produção de informação, de televisão e rádio qualificados. Então, criar isso, acho que é muito importante para a democracia brasileira. E você tem um setor privado, que lá tem aí o seu espaço, digamos assim, e você tem um setor estatal. No caso da EBC, ela vai trabalhar nos dois. Nós vamos ter a emissora totalmente institucional, que, digamos assim, seria estatal, puramente dita, e a EBC e a TV Brasil, que, digamos, seria uma emissora mais ampla, que entraria aí na lista do campo das educativas. Agora, eu queria falar uma coisa para você. Nesses sete anos que duraram o governo do Temer e do Bolsonaro, você praticamente não teve reajuste nos salários da EBC. Então, o último reajuste importante da EBC foi em 2016. Ainda no governo Dilma, depois eles arrocharam. Então, você pode ver hoje salários que, há sete anos atrás, eram bons, eram muito bons, e que hoje estão defasados sete anos depois, porque não houve reajuste. Então, nós vamos ter agora um dissídio que tem como objetivo começar a recuperar, primeiro os funcionários, depois os cargos de chefia, que também estão defasados, e você, enfim, tem que recuperar. Sem valorização do jornalismo, você não pode ter uma comunicação democrática. Como é que você vai falar em democracia da comunicação sem você valorizar o profissional, que é, digamos assim, a alma disso? A alma disso. Então, eu acho que são duas coisas conjuntas e acho que nós estamos preocupados com isso. Pode ficar tranquilo, estamos fazendo agora o dissídio, vai fazer um plano de reajuste que é para recuperar o salário, porque senão é balela você falar em democratização das comunicações e você não ter o jornalista valorizado. Muito bem. Obrigado pela pergunta. Chegamos ao final desse diálogo Fundasp de hoje. Obrigado pela sua companhia. Agradeço muito a participação de vocês. Edmundo Machado de Oliveira, Mário Vitor Santos e eu, Aldo Quiroga, conversamos com José Américo Dias, que é superintendente da IBC aqui em São Paulo. Esse é um programa realizado por iniciativa da Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica, e é transmitido também pela TV PUC, que é uma dessas emissoras também que estão aí batalhando nesse campo da comunicação para levar essa informação não só para o ambiente acadêmico, mas para todos aqueles que estão a fim de acompanhar. Obrigado pela sua participação aí em casa, aqui no Tuca Arena, e até uma próxima edição do Diálogos Fundasp. Obrigado. 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 Obrigado.